Olá guris e gurises, tudo bem? Hoje eu quero falar sobre os pontos pretos no rosto, mais precisamente na zona T. E claro que o vídeo é baseado na minha pele, na minha experiência e é apenas a minha opinião. Quem faz diferente, quem pensa diferente, quem cuida da sua pele diferente, quem discorda do vídeo, não tem problema. Tá tudo bem. E se a minha pele tá parecendo um pouco avermelhada e ao mesmo tempo bem oleosa, é normal porque eu apliquei Dermaholler, então a minha pele ainda tá se recuperando. Tudo começa assim. Todas as peles têm, principalmente na zona T, onde é mais concentrado os poros ou os filamentos, que se eu não me engano é esse o nome correto, por onde sai a oleosidade natural. E é na zona T pra que se espalhe assim de forma igual, vamos colocar assim, no rosto todo, né? Enfim, é um processo natural da nossa pele. Mas agora é onde eu entro. Porque quem tem a pele muito, mega, extra, super, max, big, mega oleosa, sente mais esses poros, esses filamentos por onde passa o óleo. E é uma característica da pele oleosa ter os poros mais dilatados justamente pra dar conta desse óleo todo que a nossa pele produz. Tudo bem, eu sei que são as glândulas que produzem o óleo, mas assim eu gosto de falar de uma forma mais simples. Mas aí com a poluição do dia a dia, até produtos mesmo, né? Acúmulo de produtos, de creme, de sérum, de protetor solar, enfim, dia após dia, esses poros, eles vão se enchendo. E aí nem tudo que a gente vê nessa zona T é cravos. Muitos desses pontinhos pretos, se a gente olhar bem de paretinho, é como se fosse um fiozinho de pelo, né? Um pelinho ali. E isso é normal, é próprio desses filamentos que filtram as impurezas. Na minha pele, geralmente é concentrado no nariz. No queixo eu não tenho tanto, na testa também não, mas o nariz é complicado. E mesmo que eu faça a minha limpeza pela manhã e à noite, eu tô limpando por fora, consigo limpar um pouco os poros também, tudo bem, aí passa. Mas aí na semana eu faço a minha esfoliação, a minha pele parece mais clarinha, porque realmente dá um ar de limpeza, ela fica limpa e isso faz parte da limpeza da pele como um todo. Mas ainda assim, lá dentro dos poros, tem um pouquinho de acúmulo do dia a dia. E com o passar dos dias, das semanas, esses poros, eles vão chegando até a superfície da pele. E é onde a gente começa a ver eles ficarem ali mais escurinhos. Por isso que uma limpeza de pele mais profunda, com extração, de fato, é importante pra manter a pele mais lisinha ou com esses pontinhos pretos menos visíveis. Não necessariamente precisa de um sabonete em específico. Ah, sabonete tal vai tirar os pontinhos pretos ou não vai deixar os cravos se formarem ali. Infelizmente não é assim. Claro que a gente tem ativos, né, que conseguem penetrar mais ali nos poros. Mas isso não significa nem de perto, bem que poderia, mas não. Que sabonete tal, se usado sempre, não vai mais formar os pontinhos pretos ali. Mas gente, não tem fórmula mágica realmente. Gente, pra retirar os pontinhos pretos é preciso fazer a extração. Eu faço a minha extração em casa mesmo, eu tenho um extrator de cravos. Então eu passo o emoliente, né, que é um produtinho que amolece os cravinhos. Sempre quando eu faço uma limpeza de pele assim mais profunda. Venho com um extrator de levinho pra não machucar a pele. E vou ali apertando nos pontinhos pretos e retirando tudo. Como eu falei, é um acúmulo do dia após dia, né. Então não tem jeito, a cada duas semanas, enfim, três semanas, é preciso fazer nova extração. É claro que a gente tem diquinhas caseiras, até mesmo produtinhos, sabonete, tônico, esfoliante, etc. Que promovem pra pele uma limpeza mais profunda. E isso quando os pontinhos pretos estão bem assim por cima, bem cheinhos aqueles poros. A gente consegue dar uma limpadinha mais profunda, então eles dão uma sumidinha. Mas aí eles voltam, porque realmente é um processo natural da pele. E principalmente de uma pele oleosa. E hoje, a lição que eu tirei desse tempo todo de cuidados com a pele, com relação aos pontinhos pretos, não tem fórmula mágica. É aquela limpeza do dia a dia, esfoliação semanal e uma limpeza de pele um pouco mais profunda. E com o passar do tempo, a pele, ela permanece limpa por mais tempo, como eu costumo falar. Sobre ativos que eu gosto de usar na pele. Pela manhã, geralmente eu uso um sabonetinho mais calmante. Ele tem calêndula e tem camomila. Eu já mostrei ele aqui várias vezes. Porque não preciso limpar a minha pele assim muito profundamente pela manhã, né? Tônico facial é algo que eu nunca deixo de usar. Pra mim é muito importante, porque ele vai regular o pH da minha pele. E isso conta muito a longo prazo, pra não formação assim tanto desses pontinhos pretos, sabe? Meio que dificulta a formação deles. E à noite, eu gosto de usar ativos mais abrasivos. Como sabonete de argila, pode ser argila verde, pode ser argila branca. Ou então, sabonete com ácido salicírico ou própolis. Ou sabonete antisséptico com milaleuca, ou enfim, com ácido glicólico. E lembrando, essa limpeza mais profunda da noite não impede a formação desses pontinhos. Só prolonga a formação. Mas vai chegar aquele dia que eu vou ter que fazer uma limpeza de pele mais profunda, com extração. Pra quem procura pelo menos algo pra colocar no dia a dia que possa ajudar, né? Facilitar a limpeza da pele. Pra que cada vez mais fique menos visível os pontinhos pretos. Coloca a aveia no teu sabonete. E a aveia tu pode usar todos os dias. Pode ser pela manhã ou à noite. Coloca um pump de sabonete na tua mão, no momento ali que tu for lavar a tua pele. E um pouquinho de aveia. Pode ser a farinha, pode ser o flocos, enfim. Como tu preferir. E lava o teu rosto. Outra ideia também, e bem básica, é usar argila. Da mesma forma. Coloca um pouquinho do sabonete na mão e um pouquinho da argila. Mistura e faz a tua limpeza. Mas aí a argila, eu acho que não seria bom usar todos os dias não. Porque ela pode se tornar abrasiva pra pele. E o vídeo foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela companhia. Um beijo pra vocês. E até o próximo vídeo.